A Lua Cheia de Paixão Que ela se foi de vez E nunca mais A Lua me faça um favor Diz a ela que eu aqui estou Arrependido querendo lhe ver No peito um coração quebrado Completamente espedaçado De saudades de você Diga pra ela que eu estou pedindo Para me ouvir Agora sei que está tudo errado E vou ter que assumir Que eu preciso encontrar um jeito de voltar atrás Porque viver sem os seus carinhos Já não suporto mais Porque viver sem os seus carinhos Já não suporto mais A Lua me faça um favor Diz a ela que eu aqui estou Arrependido querendo lhe ver No peito um coração quebrado Completamente espedaçado De saudades de você Diga pra ela que eu estou pedindo Para me ouvir Agora sei que está tudo errado E vou ter que assumir Que eu preciso encontrar um jeito de voltar atrás Porque viver sem os seus carinhos Já não suporto mais Porque viver sem os seus carinhos Já não suporto mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh